Senhora Ivete, senhora Ivete, com gentileza, atenção todos os presidentes de sindicato que estiverem presentes, Paulo Magalhães, Kelson, professora Socorro, Socorro, dona Ivete, atenção os diretores da FESP, Andréa, Kelson, Rosângela, Lídio, nosso irmão professor Evaldo, José Evaldo, nosso filósofo, a equipe representativa de Bonfim do Piauí, Batalha, presidente, representante Morro do Chapéu, está aqui o fotógrafo, Morro do Chapéu do Piauí, Quem mais está aqui, presidente? Diretora da FESP, senhora Ivete, nosso filósofo, novamente, presidente, presidente de São Raimundo do Piauí, São Braz do Piauí, em base a branca, 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 presidente Jurema do Piauí, uma árvore que não tem espinho, E agora com a palavra a nossa presidenta. Bom, gente, quero primeiramente dizer que não estava planejada essa falta de energia, nem a chuva. Não foi nenhum concurso para a batalha vencer. E se foi, é com contato, a responsabilidade. E vai, 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 e faça isso. Apesar de eu ser tão profissão, peso, mas também não chega tanto. Ah, Renato é poderoso, né? Bom, a gente vai, não sei que horas vai retornar essa energia, mas a gente vai dar prosseguimento ao nosso evento. Tem uma carninha assando, uma cervejinha gelada, e a gente vai aproveitar tudo isso. Mas nós vamos aqui acolher os times que vieram para essa final, dizer sempre que o espírito aqui não é um espírito de competição, todos nós temos o nosso valor, todo mundo aqui jogou no espírito de confraternização, então parabenizar o time campeão e ao time vice-campeão que também já foi campeão o dia, mas o objetivo da FESC também é essa integração com os servidores de vários municípios, então a gente queria que tivesse aqui todos os representantes dos times que jogaram durante as seletivas na região norte e na região aqui de São Raminomar, então a gente vai trazer aqui uma plaquinha de participação para todos os times que jogaram e vamos fazer também a entrega dos troféus, tinha alguma indicação para o melhor goleiro, artilheiro aqui, não sei quem fez a contagem, a gente vai fazer essas indicações, parece que eu vi uma medalha aí de destaque, eu não sei qual que é o destaque aqui, deve ser o melhor goleiro, não sei, mas eu queria chamar a comissão para colocar isso aqui, não é, a comissão? É o Alexandre. Alexandre, fale aí qual que é o destaque, tem algum destaque? São duas azuis, são duas azuis, são duas azuis, né? É só do local. Professor Socorro de Porto, por gentileza se aproximar aqui, Dr. Cláudio, se estiver aqui próximo, por gentileza se aproximar, Dr. Cláudio, nossa sessão de uíde. Pois, Disseu também jogou? Antônio José, Antônio José, vice-presidente do Sincero, Disseu, meu irmão de careca e um bocado de coisa. Então, eu gostaria de chamar aqui o representante de batalha, mas o que não tem quem está representando aqui? O que não tem quem está representando o time de batalha aqui? Não, o time de batalha aqui é o professor Antônio José, que está aqui lá, que é o nosso ministro, que é o nosso pisadeiro. Então, tem. Ah, o doutor André, o doutor André. Quero dizer que não acabou ainda, nossa festa está programada até 19 horas. Ou, ou, 9 horas. Ou, é, não sei. Vamos ver aí. Da manhã. Com os atrasos aí, né? Temos que dar o desconto. E, e aguardar, se a energia voltar, tem festa. Se não voltar, vai ter festa do mesmo jeito. Quem vai... Com cerveja. Então, vamos lá. Diretora Rosângela, se eu me tivesse. Rosângela. Eu vou falar uma coisa, porque o nosso jogador deixou um boné ali, se vocês viram, o boné azul da Naita, por favor, ele está muito a princípio de cartão de boné. Nós temos que olhar a destinação e ele tirou o boné e colocou lá e não encontrou mais o boné. Então, quem viu, por favor, o boné azul da Naita. O boné azul da Naita. É, eu não admito. Nós, da festa, nós admitimos que, em uma celebração de servidores públicos, pessoas com gabarito escolar bem alto, a gente possa encontrar algo que não é nosso e não procurar o verdadeiro proprietário. Se alguém tiver encontrado, por gentileza, em nome da federação, a gente pede, bucarecidamente, e devolva para o proprietário. O boné estava lá, ali perto. Eu peguei e coloquei em cima de uma pedrinha, de lá desapareceram. O nosso colaborador Alexandre. Vem, pessoal. Continuando aqui, a gente vai fazer a entrega da medalha. As duas medalhas azuis são as duas medalhas de destaque dos dois times. O representante queria um representante do time de batalha e o representante do time de Batalha. Bebe o Liga do Fique! Aplausos 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 A participação da cidade de Porto, Piauí, presidente de Porto, está... A participação da cidade de Porto, está... A participação da cidade de Porto, Piauí, presidente de Porto e os desportistas. Recebemos aqui o troféu de participação. Vamos lá, vamos lá. A participação da cidade de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí. O problema do Piauí, vamos convidar São João da Fronteira para entregar. A participação da cidade de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí, presidente de Porto, Piauí, presidente de Porto, de ser o arco verde. De ser, o arco verde. Vou chamar a nossa dele da presidente. Claro. Obrigado. 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 São Raimundo Nonato, quem é que eu chamo? A da presidente, a nossa diretora Andréa, a nossa vice-presidente para receber das novas Paulo Magalhães, lá de Cocal de Ditação. E também a nossa diretora Andréa, o Doutor Claudio, que me gosta de ver. Vai entregar a reação João da Fronteira Aplausos Uma vencedora, irmã de Garra Para entregar para Bom Fim do Piauí Pela participação no polo Na terça, para receber presente, fui para a presidência Ah, sim, né? Bom, para Bom Fim Eu vou chamar lá de perto do Maranhão, na Cidade da Luz Nosso irmão, que era parceiro de Coluna, mas nasceu ali dormindo Para entregar para São Braz do Piauí Opa! Aplausos 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 Valeu Atenção, bom fim, devidamente vestido Alô, Luciano, bom carinho Atenção, bom fim, devidamente vestido Alô, Luciano, bom fim, devidamente vestido Alô, Luciano, bom fim, devidamente vestido Alô, Luciano, bom fim, devidamente vestido De ternura, amor e gratidão Onde a natureza mandou sua beleza Para as passagens dela do sertão Onde a natureza mandou sua beleza Para as passagens dela do compromisso Lutando para ser sempre melhor E o nome já reflete tua grandeza Que em cada geração será maior Meus filhos preparados para a beleza A nossa contribuição em cada mão É a chama da certeza que eu amei A nossa vida é o seu coração A dar a terra é eternamente amada E o nome nosso peito faz pulsar E para te ver sempre exaltada Para a glória temos de lutar A verdade é o povo da esperança O grande leque que pesca não faz E o confiança enche a nossa alma O alvo para que pesca não faz A nossa vida é o seu coração O que é o seu coração Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.